No vídeo de hoje vocês assistirão as trollagens mais insanas do canal E no início, meio e fim, vocês terão algumas surpresas que poderão levar vocês até a mansão Criati E ainda com tudo pago Ai ai, tá um belo dia hoje pra você deixar o like nesse vídeo Minha placa! Quem que fez isso com a minha placa? Buddy, olha o que eu trouxe pra você! Buddy? Buddy? Buddy! Você vai ficar bem aqui Mas que merda! Gente, alguém viu meu iPhone aqui? Hum, que tá se o celular dar um mergulho? Buddy, cadê meu celular? Olha o que fizeram com a minha placa! Cadê o Buddy? Quem que fez isso? O Buddy sumiu? O Buddy também! O Buddy sumiu! Olha isso aqui! Quem que fez isso? Gente, olha essas frases que escreveram aqui Voltei, voltei, trolei, kkkk Quem que pode ter feito isso? E eu não tô achando meu celular em lugar nenhum! E o meu cachorro sumiu! Gente, primeira coisa que a gente tem que fazer Descobrir quem que tá fazendo isso Mas como é o meu cachorro? Eu sugiro o meu cachorro! Eu acho que é o Rafinha! Eu preciso do meu telefone! Você já virou o Rafinha? Você não ia pegar o Buddy! Pra que que ele ia fazer isso? Vamos atrás dele então! Você não vai me vencer! Hum, ele tá bem ali, ó! Vamos lá! Olha aqui! Cadê meu cachorro, Rafa? É, Rafa! Por que você riscou a minha placa? E cadê o meu telefone? Eu não fiz nada disso! Mas, gente! O que tava acontecendo? Ele tava jogando bola aqui comigo o tempo todo! Mas não é ele! Quem que é, então? Eu também não sei! Eu quero meu telefone! Oi, gente! Eu acho que eu sei quem tá fazendo isso! Gente, que cara de susto é essa! Eu voltei! Irmão! O que que você veio fazer aqui? Uai, eu vim fazer o que todo mundo faz! Entrar pra mansão! O que é isso? Cadê eu? O meu cachorro! E o meu telefone! E a minha velha que você riscou! O que que eu vou fazer agora? O seu cachorro tá lá em cima! O seu celular tá aqui! Aí! E a sua vaca é só passar algo que sai! Tá, agora me tira daqui! Bom, você queria entrar pra mansão, não queria? Então, esse é o primeiro desafio da mansão! Tenta se soltar daí sozinho! Tá, mais alguma coisa? Como que você fez isso? Já posso entrar pra mansão? Não é tão fácil assim! Vamos pro próximo desafio! Bom, são três desafios! E esse daqui é o segundo! Eu vou esconder essa chave aqui da mansão criat em algum lugar aqui do condomínio e você vai ter que achar ela! Você esqueceu que eu sou seu irmão? Eu vou achar isso daí muito fácil! Alcateia, o meu irmão ele é muito esperto! Então eu tenho que esconder essa chave em um lugar muito estratégico! Eu tava pensando, gente, esconder nesse mato aqui! Só que eu acho que vai ser o primeiro lugar que ele vai procurar! Então... Deixa eu ver onde que eu escondo! Gente, seguinte! Onde que a gente esconde essa chave? No lugar pra ele não achar! Eu... Mas que lugar? Em cima da casa! Em cima da casa! Agora ele vai... Eu vou me vingar dele ter que se senta e pegar meu telefone! Em cima do telhado da mansão azul! Eu quero ver se ele vai pegar lá! Verdade! Então partiu mansão azul! Partiu! Toma a chave! Me dá! Vamos! Mas peraí, vem! Quem que vai subir lá? Eu! Tá bom então! Eu não! Você sobe! Nós dois! Tá! Então vamos lá! Vamos! Alcateia, é o seguinte! A gente acabou de chegar aqui na mansão, ó! Ó! Vocês vão subir lá em cima e vão esconder a chave! Vamos! Tá! Tá! É isso, né? Tá! Ele nunca vai achar ele! Tá, então vamos lá! Então vamos, vai! Vamos, vamos, vamos! Gente, olha só como que tá ficando a mansão abandonada! A mansão abandonada não vai achar a mansão azul agora, gente, ó! Tudo azul aqui, ó! Vamos, vamos lá! Vamos, corre, corre, corre! Corre, Matheus! Corre, Matheus! É isso, Max! Corre! Eles acham que eu não tô vendo tudo isso! Tadinhos! Tá! Já tamo aqui em cima! Qual lugar que a gente vai esconder? Que? Qual lugar que a gente vai esconder? Que? Lógico que não! Aqui vai ser o primeiro lugar que ele vai achar! Tem que ser o lugar que ele vai achar! O lugar mais misterioso! Mais escondido! Eu acho que ele tá vindo lá em cima, hein? Não! Tá não! Tá não? Então, onde, onde, onde? Não, onde que a gente pode esconder? No ar-condicionado! No ar-condicionado? Cuidei, amigo! Vamos? Vamos! Mas, peraí, no ar-condicionado? No buraco do ar-condicionado! Ah, é verdade, verdade! Vai, vai! Vamos lá! Avião! Vamos, vamos, vamos! Não, acho que é aqui, pera! Hum, aqui! Aqui dentro! Pronto! Pronto, Max! Max! Pronto! Achamos! Escondemos! Não acredito! Aham! Achou? Ai, tu vai! Escondemos, né? Hã? Eu vi que eles entraram aqui na mansão azul, então o lugar que eles esconderiam seria... Em cima da casa! E por que você tá me ajudando? Porque eles me acusaram sem prova! Então agora eu tenho um aliado! Pronto, gente! Trouxe aqui! Tá, mas cadê a chave? Eu já te dei uma dica, agora o resto é com você! Tá, procura pra um lado que eu procuro pro outro! Tá bom! Ah, quase é a chave! Já sei! O que que é aquele negócio brilhando ali? Achei! Ele nunca vai acessar essa chave! Nunca! Duvido muito que ele vai acessar! Você quis dizer essa chave aqui? Ah, não acredito! Bom, agora vamos para o último desafio! Você sabe que desafio é esse, Mac? Claro! Bora pintar o cabelo! Você vai pintar mesmo o seu cabelo de azul? Oxe! Você tem que pintar pra entrar! Então, vamos lá! Bora! A primeira coisa que a gente vai fazer, Alcateia, é descolorir o cabelo dele! E aí? Tá preparado? Manda bala! Bom, eu acho que vai fazer um... Nevou, né gente? Ah, vamos colocar um pouco mais aqui! Nevou não, Matheus! Nevou pra depois nevar! Entendeu? Vai ficar azul! Ah! Entendeu? É isso! Vamos lá! Eu acho que acabou! Agora vamos usar o pó descolorante! Gente, por favor, não façam isso em casa, tá? Só com a ajuda dos seus pais! Porque nem eu tô sabendo isso a dizer direito! Eu não me responsabilizo do jeito que esse cabelo vai ficar, tá? Bom, Alcateia! Eu chamei aqui o Arthur pra me ajudar, né Arthur? Aham! O Arthur vai começar a descolorir o cabelo aqui do Mac! Não vai ser você? Não! Não! Arthur, você tem alguma prática nisso? Não! Porque da última vez quem pintou o seu cabelo foi eu, não foi? Tem! E a última vez quem pintou foi o meu, que tá até verde, tá vendo? Aham, verdade! Deixa eu ver como tá o seu cabelo, Arthur! Verde, olha! É... Eu acho que o seu cabelo... Mas eu aprendi, eu aprendi com os erros, agora eu vou poder fazer pior! Vamos lá! Não, Arthur, não! Pode começar a pintar! Pode começar? Pode, pode começar! Não, não faz isso! Meu Deus, deixa eu ver, deixa eu ver! É pra passar no cabelo todo, né? Não! Passa no cabelo todo! No cabelo todo? Isso! Não, no cabelo todo não, é sério! Arthur, não passa no cabelo todo! Passa, pode passar! Pode passar no cabelo todo! Passa mais um pouquinho aqui também, ó! Pronto! Lindo que ficou! Ê! Aê! Meia noite naquele dia! Ah, o que até é o seguinte, já ficou de noite, ó! Como vocês podem ver! E olha só! Como é que se fala aquele negócio que causa ouvido? Com tonete! Mano, meu irmão... Tá pegando fogo! Tá parecendo um tonete, gente! Olha isso aqui, ó! Tá queimando! Ainda não ficou branco! Tem que esperar ficar branquinho pra passar o azul! Tá queimando, Matheus! Não tô nem aí! Vou ali agora, tomar o meu café, enquanto você espera aí, tá? Não pode sair daí, tá? Tá bom! Fica aí! É isso, gente! Vamos lá tomar o cafezinho! Agora chegou a hora da gente passar o azul! Será que vai ficar legal, gente? Quem vai ser o cabeleireiro de novo é o Arthur Misael! Arthur, você já pintou seu cabelo alguma vez? Não! Nenhuma? Nenhuma! Vai ser a primeira vez! Essa vai ser a primeira vez! Vem lá! Não pintou? Não! Não, não vai pintar meu cabelo, não! Não vai pintar meu cabelo, não! Vai pintar assim! Não, não, não! Arthur, mete a mão! não vai vocês não estão preparados para isso aqui né se você quer ver já vai deixando seu like aí agora já meta o dedo aí no like gente porque vocês não tem ideia de como tá isso sério eu só vou mostrar para quem deixar o like agora vamos lá e agora vamos lá mostrar o cabelo azul mano qual nota que vocês dão para isso aí gente 10 olha só isso aqui um milhão tá parecido comigo porque para quem não sabe gente ele é meu irmão gêmeo né só que ele não tinha o cabelo azul antes e agora tem meu Deus não sei se você ficou um pouco parecido comigo vai eu fui até mais mais bonito se você assistiu até aqui vai até os comentários agora e deixe um coração azul esse é o primeiro passo para você fazer parte da Alcatel hoje eu vou remover todas as tatuagens do meu corpo você vai ficar muito mais bonito sem tatuagem é Matheus já devia ter tirado isso há muito tempo é eu acho que que ninguém gosta das minhas tatuagens eu tenho uma solução para os seus problemas a você de novo não o bruxo toda vez quando você aparece acontece alguma coisa ruim calma Matheusinho você não queria remover todas as suas tatuagens assim dentro desse frasco eu tenho a solução dos seus problemas tá e o que ele faz ele remove todas as tatuagens essa água é muito boa e agora e agora que você não esperou terminar de falar pai você falou que isso aqui remove tatuagem com uma gota as tatuagens com duas gotas remove a sua memória com três gotas todas as pessoas que você ama e com vidro completo ninguém sabe então você tá falando que eu vou perder a memória as tatuagens as pessoas que eu amo e o outro você não sabe o que vai acontecer não sei eu acho que ela bruxa tava brincando com minha cara porque até agora não aconteceu nada meu Deus tá começando esses são os primeiros sintomas para né vem cá e agora será que eu ajudo ele ou não bruxa e olha aí por que o meu irmão não tá me conhecendo vem tá aqui eu vou te mostrar o espelho é todo seu aí lá você tem que estar me não são os que é isso eu acho que vai sobrar para mim O que aconteceu com ele? Nem te conto Conta agora Oi! Tá acordado? Quem são vocês? É, gente, eu preciso da ajuda de vocês Bom, o Matheus bebeu uma poção pra remover as tatuagens Mas ele acabou bebendo tudo Tá, mas por que ele tá com o olho de outra cor e perdeu a memória? Isso que eu tava tentando explicar Ele não podia ter bebido tudo E isso vai além dos meus poderes Mas tem algum jeito de reverter? Sim, existe uma poção, mas ela está no campo inimigo Tá, então vamos lá Tá, mas assim que as tatuagens dele desaparecerem completamente Não tem mais volta A gente tem que ir agora Hum, então o Matheus perdeu a memória, né? Eu preciso achar essa poção primeiro que todo mundo Certeza que é por aqui? Sim, tenho certeza Bom, primeiro a gente precisa passar pela porta de segurança Gente, é só passar aqui pro lugar De quem será essa casa que eles estão indo, hein? Isso aqui não é invasão de domicílio, não? Tudo pelo Matheus, né, gente? Tá, agora a minha varinha tá dizendo que a gente precisa achar o porão na casa Então vamos pra lá Eu acho que ele tá bem ali, gente Gente, eu acho que é aqui Que portinho é? A gente pode vir aqui dentro Pode, pode Gente, vai ter que subir isso daqui? Sim, a localização do antídoto é aqui E Rafinha, já que você é homem, vai lá Tá, vamos, né? Agora vamos pegar e voltar, né? Eu acho que eu vou deixar ele fazer um serviço pesado pra mim Eu acho que eu achei Será que é isso mesmo? É ele! Vamos, vamos, vamos! Gente, eu acho que achou antídoto Achou? Isso! A gente precisa ir embora antes que a dona da casa chegue Mas quem é a dona da casa? Não posso contar porque senão ela vai descobrir Então vamos lá Vamos, vamos! Oi, gente, pra onde que vocês estão indo? Precisamos levar esse daqui pro Matheus Meu Deus, a tatuagem do braço dele já sumiu E eu tenho a poção, mas eu só vou devolver se esse vídeo bater 10 mil likes Já curtiu? Tô esperando Agora sim Não é isso que vocês querem? Sim! Então toma! Não faça assim? Aham Então vamos dar pra ele! Vamos, vamos, vamos! Vai aqui! Fica a vocês! Abre a tatu! Vai, anda, dá pra ele! Para ele agora! Pronto! Agora é só esperar Onde que eu tô? Meu irmão perdeu a memória Meu irmão perdeu a memória Tá na hora de fazer umas trollagens com ele Hum, esse daqui é o celular dele Vou levar pra ele, pra ele desbloquear Matheus Matheus? Quem que é Matheus? É você, meu irmão Desbloqueia o celular Esse celular é meu? É, é meu Mas, mas eu não lembro a senha Eu não lembro Você lembra a senha? Não lembro Como não? Ah, eu acho que... Pera, pera Desbloqueou com o meu rosto, eu acho Desbloqueou com o seu rosto? Eu falei pra você É meu É, é claro que é seu Você é meu irmão Tá, e agora? Daqui Ah, vou passar todo o dinheiro que ele tem do banco pra mim Ah, pera aí Vou hackear o YouTube dele Pera, a memória do Matheus ainda não voltou Mas a tatuagem já voltou O olho já voltou Será que algum dia vai voltar? Pô Ô, irmão Ah Eu quero te levar num lugar que você vai recuperar sua memória Tá Vamos lá então Vem comigo Mas pra onde você tá me levando? Pra um lugar especial Ah, entendi Mas... Ó, que lugar? Você lembra da Madhu? Ah, Madhu? É, da Hilary Hilary? Não, não, você não lembra não Hilary não Nem existe Mentira minha, contei Eu lembro da Hilary O que você devia parar de pensar e enfocar aqui A gente vai te levar num lugar muito legal que você vai recuperar a memória Ah, mas... Que 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 é você? Eu? Sou seu amigo Mas eu nunca te vi Mas a gente se conhece Aham Igual a Hilary? Aham Mas não foca em ninguém agora A gente vai levar você num lugar muito divertido Você falou que eu não conhecia a Hilary Não, você não conhece a Hilary É mentira minha Eu contei É fake Você tá meio estranho É Pra você recuperar a memória Você vai ter que entrar nesse pântano Mas... Tá meio escuro Você não acha? Não, não tá não Tá bem clarinho Vamos lá? Perdi a memória Mas eu também não sou bobo Eu não vou entrar aí não Eu vou com você então Tá bom Mas você vai me largar lá? Aham Tá, então vamos Até onde? Até ali no fundo Tá Eu tô vendo alguma coisa ali Não tem nada ali não Tem alguma coisa de capuz preto Eu não tô vendo Vai lá, Matheus Tá Eu posso ficar com o celular então? Pode Tá bom Esse celular é de quem? É meu? Ah Você não tem celular, Matheus Você não tem um celular? Não Mas você falou que tinha celular Mas você deixou em casa seu celular Você não via? Você não lembra? Isso tá muito estranho Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos Vamos ver o que nem a geladeira dele Refrigerante Um monte de refrigerante Gente Vamos fazer uma festa Vamos Menino Ai, gente Eu acho que Eu tô sozinho aqui Peraí Eu tô lembrando de Ai, vamos entrar no quarto dele Vai, vai, vai Olha o tamanho desse closet Tudo nosso O robô é meu? Não, o robô é meu É meu irmão É meu, devolve Pega outra coisa pra você Eu vi primeiro Ele deve estar lá procurando o Zoom O que vocês pensam que eu tô fazendo na minha casa? Irmão, por favor, não Não faz isso Agora eu tô pronto Pra ser o meu irmão por um dia O meu irmão tomou o meu lugar Ai, nossa Tá um belo dia hoje Acho que eu vou ali na casa da revinha Acho que eu vou trovar todo mundo da mansão Uai Cadê o meu celular? Mac, cadê você? Meu Deus Deberuca Mac e Spice Eles vão descobrir, Mac O Matheus tá te chamando Hã? O Matheus não tá me chamando? Ah, eu vou lá Aquela bike vai ser minha Hã? Onde vai merda aqui? Agora a trollagem vai ficar um pouco mais pesada Mac, não faz isso Eu tô com o celular Ah, não tô nem aí Mac, não Não Não, não, não Não me molhou Não, não, não Ele vai ver uma coisa Qual será a próxima pessoa a ser trollada agora? Agora vai ser o meu irmão Olha que lugar pra você, Matheus Cem reais Você tá plantando alguma coisa, não tá? Claro que não Tá bom então, né? Agora que eu conquistei a confiança dele Eu vou preparar alguma coisa pra ele dormir Ô Matheus, olha só o que eu trouxe pra você Suco? Ah, suco e uma garrafa de água, Mac É, suco É que tá muito quente hoje Aí você tem que se hidratar Ah, primeiro você me dá cem reais Agora você tá trazendo suco pra mim? Sim Tá bom, deixa aqui pra que eu bebo Não, tem que beber agora É pro seu bem Já já eu bebo, Mac Matheus, você tem que beber De dedinho, vou beber Jura mesmo de dedinho? De dedinho Então vai, bebe Fechou Pode beber Já já, Mac Bebe Vou beber Alguns momentos depois Parece que ele já bebeu Agora é só esperar o efeito Matheus Acorda Acorda, Matheus Onde que eu tô? Você vai ficar preso aí agora Não, não Agora eu tô pronto Pra ser o meu irmão por um dia Uai O Matheus tá diferente Hã? Ele tirou a tatuagem? Irmão Você não sabe o que que o Mac fez comigo? O que que ele fez com você, Arthur? Ah, deixa pra lá, vai Você lembra daquele dinheiro que eu deixei guardado? Você sabe onde que eu coloquei? É que eu acho que eu esqueci Lógico que eu sei, né? Vem comigo Rau, você deixou aqui, né? Agora sai daí, vai Sai Agora vamos ver o que tá aqui Que quanto dinheiro Eu acho que eu vou usar tudo isso aqui Pra comprar bala Oi, Rafinha Oi, Mac Como é que você descobriu? Toma na cara Agora eu vou contar os segredos pra todo mundo Se você contar meu segredo Eu vou espalhar o seu pra todo mundo da mansão Tá, tá O que que você quer? Me ajuda seu Matheus por um dia Me solta e põe a máscara A primeira coisa que você tem que fazer É não deixar ninguém tirar a sua máscara Tá bom Então Então vamos lá Vamos O que o Matheus e o Rafi estão aprontando? Bom A primeira coisa que eu quero com o Matheus criar É uma vida de rei Boa escolha Motorista Acabou? Sim Eu quero que você me leve em um lugar Ué, você tá meio estranho Cadê a sua tatuagem? Ei, ei, ei Ele é o Matheus Você tá se esquecendo? Pode entrar, Matheus Aonde vocês querem ir? Leva a gente pra passear Hum, eu acho que eu já cansei de passear Eu acho que eu quero expulsar alguém da mansão Você pode expulsar quem você quiser Hum, eu já sei exatamente quem expulsar Aquele é o irmão do Matheus Eu conheço o Matheus de longe E aí, já arrumou suas coisas? É, Lala Uai, mas por que? Eu sei que você não é o Matheus Você não pode provar isso Então eu quero que você vá embora daqui Mas eu nem entrei ainda Tá bom Quando o Matheus voltar, você vai ver Se voltar Eles vão ver Eu vou, mas vou voltar E as maldades do Mac não acabaram por aí Dessa vez ele resolveu atacar o sentimento de uma garota É, tem mais uma coisa que eu quero fazer com o Matheus Sabe a minha ex? Sim Ela é apaixonada, minha Então, eu vou pedir a Alina Amoro E vou dar vários beijinhos nela Oi, Madu Oi Eu queria te pedir uma coisa O que? É, você quer namorar comigo? Quero, quero, quero Tá, então Antes, você tem que me dar um beijinho Tá, então Te dou um beijinho Você vai de água Sim Beijo Mec Ganhou um beijinho Meia noite naquele dia Alcatel, meu irmão me deixou aqui Sem roupa Sem nada E eu tô morrendo de calor Gente, eu tô suando, ó Eu acho que eu não vou sobreviver muito tempo não, gente Tá muito quente aqui, ó E é tudo fechado Não tem como sair Sério Socorro 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 Vem aqui, vem aí Socorro aqui no carro Você não acha Que já tá na hora de soltar o Matheus? Eu acho que é a Alcateia que decide Então tá bom Alcateia tem que bater a meta De 10 mil likes nesse vídeo Pra soltar o Matheus E aí, já deixou seu like? Senão amanhã não vai ter vídeo Ai, quem que é? Ué, o que é isso? Frágil? Caraca, isso não abre Não tô conseguindo abrir isso Vou pegar uma faca Ó, quebrou O que é isso? Gente, isso são as coisas da Hilary Não, não pode ser Será que é algum sinal? Matheus Se você assistiu até aqui Então você já faz parte da Alcateia Agora preste bem atenção Num próximo vídeo Eu deixarei a localização da mansão Criate Recebi uma caixa misteriosa E nela tava escrito o nome Própolis No começo eu não liguei muito Foi aí que eu recebi a segunda caixa E nela tinha uma coisa assustadora Era uma ameaça E no fundo da caixa tinha Você será hackeado E hoje eu comecei a entrar em desespero Meu Deus, e agora o que eu faço? Mas calma Você poderá se livrar disso Como? Basta seguir as ordens que estão na caixa Acho o pergaminho que deixei em One of the Half Escondida no Pantan Mas como que eu vou achar isso? Pega a bolinha que está na primeira caixa E quando ela mudar a cor Você vai saber que está perto do pergaminho Mas você deve ir agora Pois você só tem 24 horas Agora eu só tenho uma bola e um sonho Vamos lá Eu posso ajudar também? Não, irmão Essa tarefa é só para pessoas corajosas e atentas Ai! Meu Deus do céu Quer saber? Pode vir, vem Gente, você já sabe o que está acontecendo? Não Tá bom O meu canal vai ser hackeado Quê? Quê? Sim Mas eu tenho uma chance de não ser hackeado Qual? É achar um pergaminho aqui no pântano Através dessa bolinha aqui Uma bolinha? Isso Quando a gente estiver chegando perto do pergaminho Se essa bolinha aqui ficar amarela É porque a gente está muito perto Ah, é tipo uma pele que está quente, está frio Isso, é tipo isso, sabe? É tipo uma bússola Então, basicamente, a gente vai sair agora para procurar esse pergaminho E saber o que tem no pergaminho Porque, tipo assim, até agora eu não sei o que está tendo no pergaminho, né? Então, basicamente é isso Mas, na verdade, o que é pergaminho? Pergaminho é uma... Qual é que é um pergaminho mesmo? É uma carta, não é? Uma carta É tipo uma que fica enrolada e você puxa assim, ó Isso, é tipo uma carta que fica dentro de um... Uma garrafa, né? É tipo isso, tipo pirata, sabe? Aham Entendeu? Então, a gente vai achar isso E vai ver o que tem Tá? Então, vamos lá Partiu, então Olha o que é o seguinte A gente entrou aqui dentro E até agora A bolinha ainda não ficou amarela Mano, olha só isso aqui Só tem mato aqui Tipo assim, tem um poste caído aqui Mano, isso é um fio de eletricidade Caído Meu Deus Será que tá aqui dentro? Será que tá aqui? A chance de estar é boa Será que dá choque se eu tocar? Meu Deus Arthur É com você Menos eu Mas peraí Se caso estivesse aqui A bolinha ia ficar amarela Então não tá por aqui Vamos andar mais Mas tem que chegar bem pertinho, não é? Não sei, deixa eu ver Não Acho que não Vamos descer mais Esse barranco aqui Ai meu Deus Mano Olha isso aqui Tem muito mato aqui E parece que alguém Capinou aqui, né? Olha só como que tá Não parece de como É, parece uma trilha Parece que alguém Veio aqui hoje E capinou isso aqui De amarelo Peraí Amarelo É a cor da caixa O que a gente vê no chão? Mano Alcatel, é o seguinte A gente já andou tanto Que a gente acabou encontrando Uma porteira aqui Cheia de arame, ó Parece ser o que isso aqui? Não sei Será que tá ali? Porque a cerca também tem arame Exato Parece ser um tipo de casa Abandonada Não sei Porque parece, gente Que ninguém nunca abre Esse portão aqui, ó Literalmente Olha só Matheus Olha pra sua mão Hã? Não acredito A bolinha ficou amarela Onde será que tá o pergaminho? Arthur Eu acho que isso é uma missão Pra você Nem eu Nem a Madu Consegue passar Pela sua porteira Só você que consegue Vai lá Vai Você consegue Arthur Vai lá A gente tá botando fé em você Vai Arthur Isso aí Vai Aí Arthur Vai lá Vai lá Aí Anda logo Rápido Rápido Isso Pega Vai Aí Vem 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 Me dá Me dá Aí Conseguimos Conseguimos Vamos 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 Tá Agora vamos ver O que tá escrito Deixa eu ler E aí Deixa eu ver também Bom Aqui tá falando que Você precisa fazer um sacrifício Matheus Mas Mas Que tipo de sacrifício Você vai ter que escolher Ou fazer um desafio Com todo mundo da mansão E quem perder Vai ter que dar o canal Pro Própolis Tá E se eu não quiser fazer isso Todos os canais da mansão Vai ser hackeado Alcaté Você sabe porque eu trouxe vocês aqui? Não Eu sei que não tá todo mundo aqui Da Alcaté Mas Eu trouxe só as pessoas mais fortes Tá É Um de vocês vai perder o canal hoje Ah não Não vai Matheus Eu acho que pode ser Eu só tenho 100 inscritos também E aí você pode salvar nós Não, não Gente Tem que ser justo pra todo mundo Eu vou fazer um desafio agora E quem perder Vai ter que dar o canal Não é melhor não participar não? Não Vai ter que todo mundo participar Vamos lá Tá, bora Vamos começar com o teste da inteligência Lala Quanto que é infinito mais infinito? 16 Acertou Próximo Anistel Como se chama dog em inglês? Dog Dog? Sim É? É Tá, né? Então Vamos embora Temos aqui Três copos na mesa E o desafio de vocês Será o desafio mais extremo Desse quadro Vamos colocar um ovo clube Em cada copo Juntamente de um copo de água E agora vocês terão 30 segundos para beber esse ovo Vamos lá Pode começar Vai Não, eu consigo Pronto Quem conseguiu? Eu Você conseguiu? Vai vomitar Que Arthur conseguiu Raphinha conseguiu Calma Não consegui E o Você não conseguiu, Gabriel Então Infelizmente Você vai perder o seu canal Ah não Bom Você já sabe o que vai acontecer, né? Sim Infelizmente Tivemos que sacrificar um Para salvar todos Elcater Eu acho que agora a gente Vai conseguir dormir em paz Vamos fazer um outro canal para o Gabriel Porque esse não é o fim Peraí Eu não estou conseguindo entrar no meu canal Peraí Deixa eu ver o meu também Está tudo amarelo Meu Deus O que aconteceu? Está inteiro amarelo O que aconteceu? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que aconteceu? Raquearam o nosso canal Ha 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 Vocês acharam mesmo que seria fácil assim? Mas se vocês quiserem que eu devolva as contas deles Vocês precisam comentar em todos os lugares Salve a Alcateia E esse vídeo precisa bater 10 mil likes Hoje eu vou fazer 24 trollagens em 24 horas Ha 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 E que comecem as trollagens Eu acho que deu meio errado Meu irmão não sabe nadar Acho que eu estou ficando velho demais para isso Fiquei sabendo que a Hillary morre de medo de ursinho de pelúcia E ela deixa todos os ursos da casa trancados em uma gaveta Então eu resolvi comprar um ursinho Mas não é um ursinho qualquer Ele meio que fala Ha 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 Então eu vou esperar ela dormir Para fazer uma pequena trollagem com ela Agora dá o seu melhor Pode deixar demorar um sustão nela Eu acho que deu certo Isso aqui é sabonete Isso aqui é tinta A gente vai fazer uma pequena misturinha aqui Gabriel, Gabriel Gabriel, você quer Doritos? Sim Tá, então vai lavar a mão antes Tá Vai Mas, mas o que é isso, Matheus? É, gente, eu acho que deu certo Matheus, o que aconteceu? Ah, deixa eu ver aqui Você está parecendo um smoke Ha 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 O pessoal na mansão aqui gosta muito de bolo E aqui dentro tem uma surpresinha para eles Ha ha Olha, um bolo Dá um descanso que eu vou cortar Eu que vou Não, gente, sai Eu que vou cortar O que que é isso, Matheus? E aí, gente? Gostaram do bolo? Ah, matou Bom, gente Se vocês estiverem gostando das trollagens Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Vamos para a próxima Isso aqui é um papel higiênico, certo? Ele vai virar um lindo bolo de chocolate Com chantilly Meninas Olha o que eu trouxe para vocês Ó, mas é o seguinte Esse bolo aqui É, ele veio lá da Itália Então vocês tem que comer com a boca Tá Não que vocês não comem com a boca, né Mas tem que dar uma mordidona Vai Hum Que delícia Gostaram? Não Ué, vocês não gostaram? É bolo sim É sim Bom, eu acho que agora a trollagem Vai ficar um pouco mais pesada Bom, isso aqui é um rato E para quem não sabe A Maldon morre de medo de ratos E ela está bem ali na cozinha Fazendo comida Agora é só esperar E aí Maldon, como que está aí na cozinha? Isso aqui me ajuda Hum, eu acho que não, hein Bom, eu chamei aqui a ajuda do Max Porque isso aqui é um ketchup Isso aqui é um bicarbonato E isso aqui é uma cola A gente meio que vai fazer uma misturinha aqui Bota aí Max Bota bastante Bota bastante Mas bota devagar Senão vai explodir Bota mais Bota mais, bota mais Bota mais Ó gente, vocês sabem o que acontece com ketchup Quando se coloca bicarbonato de sódio Vocês vão ver agora Agora a gente vai tampar Pega a tampa que está ali em cima Vai lá Isso Tampa o bicarbonato Isso E coloca um pouco de cola aqui nas laterais Isso Porque quem conseguir pegar isso aí Não vai conseguir soltar E agora a gente vai escolher a nossa vítima E eu até já sei quem ama a mostarda na moção Diego Eu tenho um desafio pra você Olha Dizem que quando você balança muito esse tubo de ketchup Ele fica de outra cor Só que você vai balançar e vai abrir ele Balança, chacoalha bem muito Ok Mas chacoalha segurando na tampa Ok Isso, chacoalha, vai Chacoalha muito, muito, muito Assim, ó Diego, assim, ó Agora abre, Diego Abre E aí, Diego, o que você achou? O que que está acontecendo? Isso é uma garrafa de água, certo? Errado Porque aqui dentro dela tem uma coisinha Vamos lá Aquela ali é a Gigi A minha filha adotiva E mais esperta da mansão E eu vou ver se ela vai cair no meu tubo Oi, Gigi Você me deu um susto Então, eu trouxe uma coisinha aqui pra você É uma garrafa de água Porque eu fiquei sabendo que você está com sede Tá bom? Eu não vou beber isso Deve ter veneno dentro O que ela está fazendo, hein? Oi, Max Eu trouxe uma aguinha pra você Obrigado, Gigi Eu estava morrendo de sede O que que é? Gigi Nunca consigo trollar, Gigi Mas se vocês acham que eu devo continuar tentando Deixa muito like nesse vídeo Tá presa! Que isso, Gigi Ai, não! Agora é o seguinte, Maria Pra eu te soltar daí Alcatéia precisa te soltar Te liberar, na verdade Você quer saber como? Como? Esse vídeo precisa ter no mínimo 100 mil likes Se caso não tiver, você vai sair pra sempre Tá, Alcatéia, deixa o like Que esse vídeo tem que bater 100 mil likes Pra eu sair daqui Porque aqui está cheio de bicho Será que vai bater? Bye! Bom, já ficou de noite E agora a trollagem será um pouquinho diferente Vamos lá Eu acho que meu plano está dando certo Cara, eu vou ganhar Diego Olha isso O que? Bom, agora que eu assustei todo mundo Eu vou lá ver como que eles estão Primeiro vai ser o Gabriel Que está aqui preso Desde a hora que eu comecei O que é que aconteceu? Ai O que aconteceu? Tinha um monstro aqui, Matheus Não acredito Como que ele era? Tinha uma máscara e todo preto Parecido com o Zoom Era o Zoom? Sim Será que era o Zoom? Não sei E cadê o resto do pessoal? Uai Eu acho que o Raul correu pra lá O outro menino correu pra lá Eu não sei Tá, então eu vou atrás dele Tá Madu, você está sabendo de alguma coisa? Não, só isso que eu não agritaria Tem um monstro por aí pela mansão Sabe? E parece que não é o Zoom Outro? Aham Lembra que o Zoom te possuiu? Lembro Então Eu acho que tem um outro monstro rondando por aí Será que é aquele que estava junto com ele? Hum Não faço ideia, hein? Toma cuidado Bom Ai Você se pausa, hein, Madu É Na trolagem de agora Tem alguém usando esse banheiro Só que pra sair Ela terá que passar por alguns obstáculos Ah Matheus É, pelo grito parece que é o Max E aí, Max? Eu quero sair daqui, Matheus Você vai sair, uai É bem fácil Ó Aí só tem ovos Precos E bombinhas Se eu Se eu chegar ali Essa bomba vai explodindo em mim Ah Ah, Zé Você é o Não Ó, vamos fazer o seguinte Matheus, me tira daqui Não, vamos fazer o seguinte Não Você tem uma chance Não Me tira daqui Eu vou quebrar isso tudo Calma aí Se eu sair daqui Tá, então Sai, então É Vem Ah Não Sopor E aí, eu, Cateia Gostaram das trollagens? Se vocês querem mais vídeos assim Enche esse vídeo De muito coração Quem for o melhor namorado em 24 horas Vence o desafio Salve, salve, Cateia Como que vocês estão? Como vocês já viram aí no início do vídeo Hoje iremos saber Quem vai ser O melhor namorado da Madu Agora calma a boca aí Que eu que vou explicar o vídeo Ó, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Quem conquista a namorada do melhor jeito possível Eu que vou ganhar a loja Não, mas peraí, peraí Gente Peraí Vai haver desafios durante o vídeo Que só serão esclarecidos durante o vídeo E o primeiro deles é Quem consegue achar o presente mais com a cara da Madu Eu que vou, eu que vou Volta aqui Quem será que vai ganhar? Ó, Cateia É o seguinte Eu tô saindo agora aqui do condomínio Pra comprar o presente da Madu E eu trouxe aqui a ajuda do Raul Que ele é especialista em comprar presente, né? E aí, pessoal? Pra quem não sabe, gente O Raul já teve várias namoradinhas E pra cada um ela deu um presente diferente E ele vai me ajudar agora A comprar um presente pra Madu É isso aí, bora lá Você acha que o Mac vai dar um presente bom pra ela? O Mac não sabe de nada, não É verdade, né? Vai não Gente, e outra coisa Pra quem não sabe O Mac já foi namorado da Madu, tá? Só que agora ele é ex dela E eu acho que a Madu gosta de mim O que você acha? Ah, eu acho que eu gosto muito mais de você O Mac é muito feio Exatamente Ele é meu irmão Sério? É Ele foi adotado, então Que você é mó bonitão Como você já sabe Eu não gosto de gastar nada Com nada, nada, nada Então Eu vou procurar o presente da Madu Onde tem que ser achado No mato Seguinte A gente acabou de chegar numa loja aqui Que se chama o quê? É, loja do Real Loja de um real, gente Então Todos os produtos que tem aqui São um real Tem até um nome aqui, ó Simplesmente real Mas você não acha que Presente de um real é Tipo assim Muito vago pra uma menina, não? Ah Depende do que tem negócio É, vai É bom que é barato Eu vou economizar Ó, o Caté É o seguinte Eu acabei de entrar na loja E eu acho que ela não vai gostar muito Desse presente que tem aqui, não Olha isso aqui, Matheus Que legal pra ela Que que é isso? Ah, é de gente Então eu acho Mas isso é de criança Ah, então leva topo oé aqui, ó Minha mãe adora topo oé Leva o quê? Topo oé, ó Mas Tem essas pequenininhas Quem que gosta de usar isso? Ah, minha mãe gosta, né? Ir pra Mas você sabe que ela é uma adolescente, né? De 18 anos Ela é uma adolescente Normalmente não usa isso Ah, meu Matheus, então vamos pra loja de flores, então, né? É verdade Mas eu acho que lá em cima Deve ter alguma coisa legal Em cima? Então bora lá Vamos É isso, gente Porque aqui tá meio estranho, sabe? No máximo que você vai levar um tapo oé pra ela Era um tapão que você ia levar Que isso? Na verdade é eu, né? Que eu vou ter que dar o presente Bom, gente Acabei de chegar aqui no mato E bora procurar o que a natureza vai ter de melhor Ai É, gente Parece que aqui não tem nada Mas vamos continuar procurando Eu acho que ali em cima deve ter alguma coisa Vamos lá pra cima Ai, meu Deus Ai 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 Que que é isso que eu senti aqui? Acho que eu Eu senti alguma coisa em mim aqui Ai Gente, eu tô com medo Mas eu vou continuar Porque eu tenho que encontrar um presente maravilhoso Pra Madu Vamos continuar Ai Como é que você consegue? Ai 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 Gente Eu achei Olha só Ai 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 Eu achei Nossa Que lindo Acho que isso daqui vai servir pra ela Acho que ela vai gostar Matheus Olha só que eu encontrei Ah Um skate O menino não anda de skate Lógico que não, né Matheus É um ursinho de pelúcia Olha só Deixa eu ver Nossa E ele é azul E parece com ela Só que eu acho que a gente tem que levar mais coisa, né Não só isso Eu acho que a gente deveria ir em uma loja de flores Flores As meninas adora flor É, exatamente Então vamos lá Tá, vamos Bom, a gente já comprou o ursinho Agora a gente vai comprar as flores Eu só queria saber como que tá o Mac Hum Vamos lá, ó Cateia Agora que eu achei esse buquê lindo Vai ser maravilhoso pra Madu Eu tenho que achar alguma coisa mais legal pra ela Mas o que que eu vou conseguir achar aqui no meio dessa floresta Ai Vou ter que procurar aqui Pra ver se eu acho alguma coisa bem bacana Porque eu tenho que ganhar esse desafio Eu não quero perder pro Matheus Gente, acabou de chegar aqui no lugar de flores Mas tá fechado Mas a gente achou um outro lugar Bem ali na frente Que não é um negócio de flor Mas é de festa Muita coisa aqui de festa, né E tal Então a gente tem que achar o que agora? Flores? Flores Mas só vai ter flor falsa aqui Será que ela vai gostar? Acho que ela nem vai perceber, né É, melhor comprar uma flor falsa Do que uma flor, tipo, natural Que vai envelhecer, né Flor falsa pelo menos não vai envelhecer Então vamos lá Vai, 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 vai Matheus Olha só o que que eu achei Ah, mas Você não acha que tá muito cedo Pra eu falar te amo pra ela? Não Não? Não Então tá, então Vamos levar, vai Tá Aquilo dali Meu Deus, é o presente perfeito pra Madu Mac, você tem certeza? Sim, absoluto Eu sou, que bacana Mac, tá meio estranho isso No meio do mato Um cavalo de chifre Muito bonito O que que é isso? Só uma galinha? É um pocotó Hã? É um pocotó Com asa Nada aqui não O que que você acha? Matheus, o que que é isso aqui? Eu acho que parece muito com você Coloca aí de novo Não, tem que colocar com você Não, coloca muito com você Ficou lindo em você Gente, quem concorda que ficou perfeito nele Deixa o like aí Não ficou, gente? Ficou sim Combina muito com o Matheus Deixa eu ver Olha lá Combinou certinho Combina mais comigo ou com ele, gente? Com ele Para com isso Alcatel é o seguinte Eu acho que a gente já comprou tudo que tinha pra comprar O Raul aqui tá morrendo de cansado Acho que tá suando Olha isso Uh, que nojo E tá tudo aqui atrás, ó Chega lá, a gente vai dar pra ela, né? Ih, vamos ver se ela vai gostar Eu acho que o meu tá muito melhor que o do Mac Vai, é isso Alcatel e os meninos acabaram de chegar aqui Com os presentes da Madu Vamos lá, gente Mostrem os seus presentes O que é isso, gente? Parece que você pegou o presente no lixo Não, eu peguei da natureza Porque natureza é bem melhor que o seu artificial Ó, você já foi namorada da Madu, né? Você sabe que ela é capitalista Então eu acho que ela vai gostar muito mais do meu Mas ela vai gostar do meu Gente, que isso? Madu, você tá preparada pra receber os presentes? Vamos lá, meninos O meu presente, o melhor presente Eu acho que ela tem que falar qual presente ela vai gostar mais, né? O meu Olha, toca nisso aqui Toca Agora é duro, né? Agora toca no dele Que feio O meu é bem melhor Esse é o antigo ursinho que a Gigi jogou no lixo Nada a ver Eu achei no meio do mato Foi a Gigi que jogou a minha filha no carro Achei lá na floresta Lindo Não, é só lavar Olha, azul, combina com você O dele não é mágico, o meu é mágico Quer ver? O meu sabe voar Tá lá Uh Voou Gostou mais o meu, né? Você vai ver como fazer com o seu Mas ele vai ser forte Ah, você vai ver E o meu Voa também É, gente, agora vamos pro próximo desafio Que vai ser Bolar o melhor encontro pra Madu Agora vocês terão 30 minutos Para pensar no melhor encontro com a Madu Vocês terão que tirar no Impalpar Pra ver quem vai começar Eu sou ótimo no Impalpar, vamos lá Vai lá, Mec Eu que sou melhor Vai, um, dois, três, vamos arrastar Impalpar, ganhei Não Ganhei Você não sabe como Ganhei, eu vou fazer o encontro primeiro Você não sabe como Tá, ó Ó Impalpar, 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 impal Viu? Seis é par, Mec Impalpar Seis é par Matheus, você ganhou Você faz o melhor encontro para a Madu Enquanto isso, o Mec vai ficar na quarentena Fechou Madu, tá preparada? Acho que sim É, eu vou chamar o Gasson agora Mas antes eu vou te explicar o lugar que você tá Você tá num restaurante italiano, tá? Tá bom É, a gente tem um prato aqui, meu Deus Porque tem duas facas aqui Ó, seguinte Gasson Ó, o nosso Gasson é italiano, tá? E ele é youtuber também Deixa eu tirar aqui sua venda Senhora Rita, aqui está de prato de la casa Com tempero especial, meu chefe Que isso? É um tempero especial Deixa eu ver aqui que tempero aí Se eu mostrar pro pessoal Tempero de repelente É, sei lá o que de repelente A gente já tá no meio do mato, né? É uma comida meia Contra a dengue, entendeu? Agora pode experimentar a comida aí Pode experimentar Especial de la casa Isso, quer que eu bote na sua boquinha? Pera aí Ó, que romântico Exótico? Sei Gostou? Vou ter mais tempero É Isso Agora experimenta Eu vou pegar Até eu vou experimentar também, peraí É, eu acho melhor você experimentar primeiro Depois eu experimento Por que eu? É, porque é a comida pra você É um jantar romântico Né, chefe? Feito Eu peguei essa cesta aqui Aí eu comprei o bolo Que ela gosta Não, mostra pra galera aqui Essa cesta O bolo que ela gosta Ela gosta de muito chocolate, né? E ela é meio fit Então eu comprei umas maçãzinhas também, né? E pra fazer o equilíbrio Chocolate e maçã Maçã É isso Adul, você tá preparada? Tá pronto Tô O Mac vai te mostrar agora Vai lá Mac, seu momento, hein? Vai, vai Arrasa Tio, eu tô com medo Vem cá Vem cá, vem cá Isso Agora Você senta Pra onde? Senta Isso Senta Agora vem pra cá assim Max, eu tô com medo Não, agora vai dar certo Tira aqui Tcharam E ó Comprei o bolo que você gosta E as maçãzinhas pra você comer, ó Você gostou? Gostou? Simples, né? Ó, aqui ó A maçã pra você Só tô achando que tem bastante perna longa aqui, né? Não tem, né? É só fazer assim, ó Aí mata rapidinho Ai Nossa, olha Aí pega outra maçã Não, é só bater Só bater que sai Ai, entendi Pode morder a maçã Isso Mais morte Agora a gente vai pra sobremesa Ô, Mec, mas tem um galho no bolo, né? Que nada É só um galinho, ó Pra você ver A gente tá na natureza, ó Você viu? É normal Esse porque era um galinho, né? Ó É só um galinho, bobo Um galinho? É, ó Viu? Como é esse? Ainda tá Meu Deus, Mec Vamos comer? É Eu dispenso Eu vou continuar com a maçã Eu acho que o tempo do Mec já acabou Então vamos saber da Madu O que ela achou dos dois encontros Vai lá, Madu Me conta aqui agora O que você achou desses dois encontros Pra gente ir pros próximos desafios Vai Eu acho que o do Matheus foi muito mais chique É lógico, né? Mas O meu tinha bolinho Mas Eu estou falando Mas O do Mec pelo menos foi algo mais assim Natural Original Não Foi algo mais, vamos supor Algo natural Eu não acredito nisso Eu levei ela pra comer no melhor restaurante E ela falou que o do Mec no meio dos matos foi melhor que o meu Esquece Às vezes eu acho que meu irmão tem inveja de mim Não é possível Alcatel, é o seguinte Agora A Madu Tu vai decidir Qual vai ser o próximo desafio Seguinte, gente Os meninos vão Me maquiar E quem fizer a maquiagem mais bonita Vai ganhar Você sabe que eu já fiz curso de maquiador, né? Então Eu já fui maquiador Mas Vamos ter critérios Eu fui maquiador profissional Vem cá, vem cá Chega aí, deixa eu ver o negócio aqui Tá bom? Tá bom, vem cá Vem cá Mas, ó Vamos colocar critérios Vai ser a maquiagem mais bonita E a mais criativa E colorida também Fechou, então Posso pegar meus produtos? Não, você tem que usar os meus É, mas eu vou usar os meus também Eu vou usar os seus Não vai usar nada, meu não Vou sim Direito Vou lá, então, pegar o meu produtinho A gente vai tirar a impopá Pra saber quem vai maquiar a maquiagem mais do primeiro Vamos lá? Dessa vez Eu ganho de novo E eu vou ganhar Dois e Vem Impa pá Impa pá Você ganhou Sete é ímpar Viu? Impa, ganhei Tá bom, então comece Vai ser a melhor mesmo Será que vai? Vai lá, mec Vai lá, manda ver Eu sou maquiador profissional Vou mostrar pra vocês Vamos lá Primeiro a gente tem que pegar Esse negócio aqui Essa esponja Aí deixa aqui tudo bonitinho Pega esse esponzinho aqui também Que serve tudo Aí a gente vai pegar aqui, ó Ó Como é que chama isso? Base Base? Ó A maquiagem Primeiro você tem a base de tudo Antes de colocar os rebancos na cara Entendeu? Ah, entendi Aí tem um negócio Aí você pega assim, ó Você dá uma chuchada assim Aqui um pouquinho Aham É, ó Chuchou Chuchou Aí pega a cara dela assim, ó Aí passa aqui, ó Entendeu? Aí vai chuchando assim, ó Bonito Espalhando Espalha tudo Tem que espalhar no rosto E tiro, Max Porque senão fica feio Passa tudo Passa aqui também na sobrancelha Aí Beleza Vai Pronto Chuchou Chuchou Aí A gente vai pegar o pincel Pincel? É, pincel É Tá escrito caneta Mas eu chamo de pincel Aí você pega o pincel Não sei como colocar aqui Aí a gente vai fazer agora É o delineado Daí todo mundo fala Todo mundo gosta do delineado Aí tem que fazer aqui Fecha o olho Eu acho que tá ficando bem legal Vai Aí agora vamos terminar aqui O doinho de gato Aí puxa Já ouviu Ó Não tá indo Caneta ruim Entendeu? Tem que comprar caneta boa Caneta ruim Aí pega aqui assim Aí pinta tudo Pinta, 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 pinta E Pronto Um olho foi Agora vamos pro outro Será que foi? Olha aí galera O que vocês acharam disso? Ó Maravilhoso O que vocês acharam disso aqui? Lindo Vamos pro outro agora Vamos duplicar esse olho Bonitão assim Pega aqui ó Láu Aí Aqui assim ó Aí Pinta Aqui ó Tem que Dar uma tchutada Que legal Pra fazer o negocinho Aí Pitou fez ó Cê viu? Gostou? Ó Legal Agora hein E agora mec? A gente tem que pegar um negócio chamado Acho que é esse pozinho aqui ó O que que faz com esse pozinho? Não sei A gente dá um brilho assim ó Entendeu? É? É Então agora vai É Aí a gente pega aqui ó Esse negócio aqui ó Tá bom Aí faz assim ó Pega assim ó Pega assim ó Passa bem Tem que passar bem Viu? Ó Assim ó Tem que passar bem Aí Passa aqui assim ó Meu Deus Isso Tem que passar Nossa gente É um fantasma Ó Cês tão gostando gente? Eu tô Eu tô ali Ó Eu vou ter que sair depois assim? Sim Ó Tá ficando bacana Eu adorei que ele passou de um lado Depois do outro aí não passou Claro que eu passei Passei dos dois lados Aí Tem que Deixa eu ver Tem que colocar cor né Tem que colocar cor Então vamos pegar a cor aqui ó Entendido Como é que abre? Aqui ó Cor Só que não tem pincel Acho que é com esse daqui Vamos lá Então azul né Porque azul é tudo Você vai passar azul escuro Max Azul é tudo Aonde que eu vou passar esse azul? Aí vocês me perguntam Vai passar aqui ó Tipo é no olhozinho também Entendeu? Pra dar cor no olho Aí faz assim ó Fecha o olho Isso Dá cor no olho Isso ó Bonito Aqui assim ó Pronto Eu achei chique Eu também achei bem chique É Aí a gente pega esse negocinho aqui Pra passar na boca Aí faz assim Calma Tem que passar assim ó Pega aqui Ó Aí você tem que passar com o dedo Ele passou muito Entendeu? É com o dedo Que aí passa assim ó Aí fica bem bonito ó Isso Aí tem que fazer assim Assim Aí Pronto Aí o resto Você faz aqui ó Aí você come o resto Entendeu? Que é gostoso Aí Deixa eu ver o que mais Cadê? Olha só Eu posso ajudar ele? Tipo da dica Alguma coisa? Pode não Não? Não pode É que eu acho que eu tô Sem trapacear Madu Não pode Tá pálida né Você acha? O que vocês acham galera? Eu acho que eu tô meio pálida Acho que faltou alguma coisa Sai tipo dar uma cor no rosto Eu acho que tá faltando Vai dar Colocar o vermelho aqui ó Pra ficar bonito Vamos lá Carinha de saúde hein Carinha de saúde Carinha de saúde ó Vamos lá gente Viu ó Caraca Madu tá ficando linda Ó Viu ó Deixa um vermelho aqui ó Sim Ó Você viu? Nó Parece que acabou de pegar o que? Um solzinho Isso mesmo Um bronze Acabou de pegar um bronze Gente Tá a cara do bronze não tá? Voltei agora da praia Nó Eu amei Vai pegar esse daqui ó Que é mais vermelho Pra colocar mais aqui Entendeu? Pra ficar bem bronzeado Cara do solzinho Isso Acabei de voltar da praia lá De Cancun Olha gente Bem pigmentado Bem Isso Não é pigmentado? Isso Aí tem que passar aqui Assim ó Entendeu? Ah eu acho que Agora Olha só viu o nariz vermelho Ó Agora sim Eu acho que pegou um pouquinho de sol demais Você não acha não? Uma insolação? Não Você acha? Eu acho Acho que não Não Mas eu gostei Eu também achei Eu acho que Né? Eu achei muito bonito Eu também gostei Achei que ficou super Com uma vibe né? Achei que ficou super conceito Uma vibe carnaval É A gente tá no carnaval Verdade Gente agora E tal Ó Tá vendo gente ó Ela vai ficar linda Peraí Calma aí Para de frangir o rosto Madu Aqui ó Ó gente Só não pode cobrir Isso aqui dela ó Tá vendo? Nunca passem base Vermelho O que que é Matheus Isso aqui ó Que é pra ficar bonito Ó Carinha de saúde Exatamente Gente carinha de saúde Sol Um solzinho Foi na piscina Eu juro que eu não tô copiando a Camilinha Tá? Não tô A gente faz assim agora ó E Pronto E agora a gente vai pro Pra esse negócio aqui Que eu não sei o nome Vocês sabem o nome? Ah Coisa brilhante É Chama coisa brilhante pra mim É Ó Eu só vou dar uma dica pro Matheus Não pode Não pode É porque ele tá batendo assim Um dedinho e não tá saindo Mas ele é cremoso Ah Cremoso Ele não é sombra Entendi É a base da Virgínia Vamos lá Aqui Vou passar um pouquinho Do outro lado Ó Ela já vai sair daqui Pronta pro carnaval Porque pra quem não sabe A Madu e o Mac Tá indo pro Paris né Daqui a pouco Então Eu já tenho que deixar ela ó Nos trinques Alcatel É o seguinte Agora a gente vai escolher Uma cor Que mais combina com a Madu Que no caso é azul Ó Vamos lá A gente vai passar um pouquinho aqui Outro pouquinho aqui Pra diferenciar um pouquinho Isso é do olho? Ah gente É do olho A gente vai passar aqui ó Pera aí Calma Ela vai ficar lindíssima pro carnaval Ó Gente Seguinte Não tá pronto ainda Porque a gente ainda precisa passar batom E mais uma coisinha Pra tirar esse esfumado branco Da cara dela Pera que ela é muito branca né Então a gente precisa Dar um pouquinho mais de cor Pra você Entendeu? Ó Caté É o seguinte Eu já finalizei aqui ó Já passei batom nela né Tá bem bonito E tal E eu acho que essa cor Combinou muito com você Você tá pronta Eu acho que destaca o cabelo Exatamente Gente Dá uma nota aí pra ela De 0 a 10 aí nos comentários Tá muito linda não tá? Gente o que vocês acham disso? Eu não gostei não Que você Arthur? Eu achei que tá muito feio Ah eu achei que ficou bonito Vai o que importa Eu tô com medo de ver o que vocês fizeram É o que eu fiz com amor e carinho Tá? É Vamos lá agora pras notas Galera agora que vocês viram a maquiagem dos dois Anota Quem vai dar é vocês aí nos comentários Se você gostou da maquiagem do Matheus Criati A nota tem que ser de 0 a 10 Se você gostou da maquiagem do Mac A nota é de 10 até 20 Vai lá gente Eu que vou ganhar Certeza Coloca o vintão aí pra gente Atenção Se você assistiu até aqui Isso significa que você achou a localização E caso não tenham achado Aguardem o próximo vídeo Todos os dias Às 17 horas da tarde Tchau Tchau Tchau